Fala galera, bem-vindos ao canal Dimensão da Luta, eu sou o Réu Elmarelli e no vídeo de hoje eu estou com um convidado aqui, um brodaço meu, o grande mestre Léo Tomé estou visitando o CT dele aqui, que eu vou mostrar para vocês aqui como é que é e eu convidei o mestre aqui para dar, passar uma posição, que eu já dei uma olhada ali que eu estava fazendo, posição da aula de hoje, muito bacana para vocês, tá galera? Então, se você gosta do tema, cara, fica comigo, já deixa aquele like, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal se você não é inscrito, para você ficar conhecendo como passar as informações aqui do CT onde é que fica, tudo direitinho, tá bom galera? Bora para o vídeo lá! Pessoal, essa posição é uma posição muito simples, tá? É uma posição que ela serve tanto para guia como para não guia, beleza? Beleza? Então, vamos lá! Vou te bater a colho Vamos lá pessoal, fica meio que na diagonal aqui, o pessoal captar a mão É, olha só, eu vou apoiar, vamos vir aqui de novo eu fico colando na coxa dele aqui, tá vendo? Coxa, colada na coxa, o pé bem distante, porque ele, Réu, tenta pegar meu pé Olha lá ó, ele fica bem distante e fica vulnerável, né? Então eu boto bem para lá, bem longe dele e jogo meu corpo em cima dele O que que eu vou fazer? Essa mão esquerda, ela entra por dentro pegando no punho dele O que que eu faço agora? Eu vou girar, jogando meu peso em cima do tríceps dele Ok? E aqui ó, pra cá Quando eu girar, eu vou pôr meu cotovelo nas costas dele, tá? Com esse pé bloqueando o pescoço dele Essa outra mão vai entrar por baixo, trocando a pegada Eu vou girar agora, esse pé que tá em pé, eu vou apoiar nas costas dele e vou girar um pouco Girei, caí, puxando, pinçando ó, a perna no braço dele Pé esticado, outro pé perfeccionado, levantei o quadril Essa aqui foi uma Tem várias, tem várias posições que pode sair dessa também Vamos supor que eu pego uma pessoa muito forte, né? Que eu não consiga puxar o braço, tá? Então vai ser uma variação dela Mesma coisa, entrando com a mão Puxei Aqui pro lado, levei pras costas Mas eu não consigo sair mais daqui, que ele grudou, né? Aquela coisa toda Eu vou fazer bem devagar pra não machucar Porque ela é muito violenta, né? Que que eu faço? Eu venho pra cá, eu volto Levanto rapidamente E esse pé passa por cima Catando o braço dele Pra que eu faça pressão, ele vai bater Beleza? Moça! Fica aí a posição da semana Meu nome é Leonardo Tomé Tenho também no YouTube, canal do YouTube Leonardo Tomé BJJ E o também de nosso Real Elton Ouça galera, é isso aí Se vocês gostaram desse conteúdo, galera Não se esquece de curtir Também segue o canal lá do mestre Leo Tomé Vou deixar o link do canal dele aqui na descrição do vídeo, tá galera? E compartilha com seus amigos Se inscreve no canal Se inscreve no canal do mestre também Pra você dar essa força Porque o nosso objetivo É sempre estar trazendo conteúdo de valor pra você E se você tá gostando desse conteúdo Deixa aqui nos comentários Segue lá nosso Instagram Arroba Dimensão da Luta Também tem o Instagram do CT aqui do mestre Fala aí mestre, qual é o seu Instagram? Leonardo Tomé BJJ Lá no Instagram vocês vão poder ver Um pouco da rotina de treino Aqui do CT Como é que é Tá sempre passando Um conteúdo muito bacana galera Então não deixa de conferir lá Beleza galera? Galera de coração Muito obrigado Pela audiência Pela paciência galera E valeu! Ouça! Ouça!